Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Desempregado há quatro meses, o locutor Rubens está vivendo de bico. Mora em uma igreja e se alimenta no Serviço Franciscano de Solidariedade. O serviço aqui prestado pelos franciscanos é um serviço bastante interessante. É um serviço que ameniza muito a situação dos trabalhadores, de pessoas que, em circunstâncias, não tem, por exemplo, onde tomar um banho, não tem onde almoçar, não tem onde fazer um lanche, não tem um atendimento jurídico adequado e aqui oferece condições para que a pessoa se sinta um cidadão, na verdade. De 2016 para 2017, a extrema pobreza aumentou 35% na região metropolitana de São Paulo. Hoje são 700 mil pessoas na miséria. No estado de São Paulo, houve crescimento expressivo de 24%, passando para 1 milhão e 400 mil pessoas. A análise é da LCA Consultores a partir de dados do IBGE. Para o Serviço Franciscano de Solidariedade, é nítido o aumento da extrema pobreza em São Paulo nos últimos anos. E, para piorar, a gestão Dória reduziu o trabalho de assistência social na cidade. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um ataque a tiros contra o acampamento em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, montado nos arredores da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista está preso. Em um vídeo nas redes sociais, a senadora Glaise Hoffman condenou o ataque. Quero deixar claro aqui, ela é resultado desse processo construído de perseguição contra o presidente Lula, contra o PT, contra os movimentos de esquerda. A Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, que coordena essa força-tarefa, têm responsabilidade objetiva nisso. A Polícia Militar do Paraná confirmou que um homem de 39 anos foi baleado no pescoço perto da sede da Polícia Federal, mas não informou se ele é um dos militantes que apoiam o ex-presidente. Simpatizantes e integrantes de movimentos sociais ergueram há três semanas um acampamento, a cerca de 100 metros da sede da Polícia Federal. Eles afirmam que vão continuar no local até Lula ser libertado. Por conta da chegada de militantes de diferentes partes do Brasil, os líderes da ocupação acertaram com o governo local a mudança do acampamento para outro espaço, a um quilômetro da Polícia Federal. Por outro lado, a Justiça proibiu qualquer tipo de acampamento perto da sede da Polícia, estabelecendo uma multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento da determinação. Apesar da decisão, ainda permanecem no local algumas tendas, usadas para coordenar a comunicação, a assistência médica e receber novas caravanas e doações, segundo o PT. No dia 1º de maio, dia do trabalho, as principais centrais sindicais convocaram manifestações em Curitiba para apoiar Lula e pedir sua liberdade. A nova lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente amplia direitos para menores, vítimas ou testemunhas de violência durante o processo judicial. Entre as principais medidas está a escuta especializada ou depoimento especial, gravado em áudio e vídeo em um ambiente acolhedor para a criança. Essa escuta especializada deve funcionar através de um profissional, que pode ser da psicologia, assistente social ou de outras áreas de humanas. Essa pessoa vai estar numa sala, num espaço lúdico, onde a criança vai ter acesso a bonecas, por exemplo, lápis, papel, e ela poderá mostrar de que forma que ela foi abusada ou sofreu violência física através dos desenhos, através dos gestos, através das bonecas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com